e aí eu devolvi a tarrafa mais virar homo Zé eu não entendi o que ele falou e aí e o meu cara tá toda a gente vai jogar um pouquinho mais longe ali eu consegui não hein a gente veio para o celular toda e ver buscar o peixe aí tá vindo buscar o peixe aí e aí vem comprar pressão muito cara elogou um aí pior nem nada né que assim o frete sai grátis e se vier buscar galera o frete é grátis tá e muita galhada hein mesmo peixinho agora aqui é o peixinho aí e aí mais uma tilapinha e o burna só vai enchendo e aí o cara tá encantando o peixe cara não é possível não é possível dizer o Zé vira homem Zé se amostra se amostra aí você não tira a onda e aí e aí e aí e aí Já estou acostumada mesmo? A gente já vai arrancar alguma coisa aqui Vai lá, pode vir aí que voa Joga até que nós atrasos que vão aí Ah, não fiz é só nenhum Já começa a aparecer um pouquinho bom Você fugiu da sua tarrafa? Não A gente vai pular muito a tarrafa dentro Que é uma malecinha Sim Aquela passou antes Eu tenho que dar uma manutenção para a tarrafa mesmo Vai, bateu Aí, mais um, meu Bateu já? Vai ser tilapia Não Aí, está quietinha? Olha o tamanhozinho Conta também, né? Conta também Está contando Ele ficou na malha 5, ó Está em outro É, tá em outro? Vou trocar a bateria, Shiba aí, ó Shiba de novo Enquanto eu estou esperando trocar a bateria, ele mandou Shiba fazendo seu nome Aí, ó Estarrafinha nova de Shiba Está arrebentando a menina, tem jeito, ó Quase caiu, hein? Quase que foi dessa vez Se ele soltar é por causa da sacanagem, tá? Esquece isso, diretor Esquece isso, diretor É tudo sem querer, né? Acho que eu soltei até hoje Para você querer Foi mesmo Claro que a gente não quer que o peixe vá embora, né? Isso aí é só o rio anodo É, claro Só o rio anodo Acho que o rio anodo tem que ir embora mesmo Ó Mas só bruto, hein? Está tirando onda, hein? Shiba tirando onda com a tarrafa nova, hein? Mas também é o seguinte, cara Eu acho que você vai ter que me emprestar essa tarrafa aí depois Aí é uma joelha de Paraty É, né? E está vindo só a bruta, né? Às vezes nem beirando aqui, ó Como tu vê, está perto de você Isso aqui Não ficava um pouquinho parado, hein? Não Não há até aí, né? Olha, o que tá parecendo, eu entendi Aqui E aí E aí E aí O que é isso? Lado do lado Aqui tem muito galho dentro desse Acho que os peixes gostam por causa disso também Ó, falta explorar aquele lado de lá, tá? Lá tem muita galho Eu acho que Chiba agora fez coca-tua, hein, galera? Ele foi na frente ali, né? A gente tava tentando trocar a bateria E novamente o chinês conseguiu aí, né? É... Olha lá, grande, é grande Boa, garoto Boa, moleque Isso aí Vai soltar essa também agora? Ei, como é que você vai fazer assim com o Carioca, cara? O cara foi na frente ali, galera Não é? Olha lá, olha lá, olha lá Aí, tá quietinha? Ah, rapaz! Carrafinha nova, você quer o quê? Aí Aí Aí, beleza? Aí! Não fugiu! Ah, não, cara, não acredito, não O peixe tá aqui, tá? O peixe tá aqui, tá? Deixa eu pegar lá aqui logo O peixe tá ali, hein? E agora a Chiba passou de novo, hein? Não passei ainda não, hein? Eu acho que passou, hein? Passou pra trás ou pra frente? Passou pra trás agora, hein? Não, não Vou ter certeza que... Deus me dê Aí eu saio do prejuízo Deixa aí, deixa aí, deixa aí no comentário aí, galera Chiba passou, play pra trás Boa, pode botar aí Eu nada, tô tarrafiando depois de você, ó Cê tá atrás Eu sabia que aconteceu esse peixinho aqui, cara Falei? Eu sabia disso, cara Não, eu fiquei parado ali esperando ela trocar Aí ela veio riscando aqui Falei se tiver um trão images Não Mas o peixe é pior era isso A parte só não perdeu o peixe, cara Falei? 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 Falei, filh? Falei? 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 Falei na terra ou não, cara Falei? Falei? A minha intenção era fazer aquele lado ali também, mas outro dia a gente faz. Ali, o lugar lá também é muito bonzinho, quando tem peixe fochado lá, é muito bom. E é o mesmo esquema daqui, você vai chegando mais pra lá, ela começa a aparecer tilápia. Veio uma bruta, hein, Chiba? Não tinha sentido bater não, ó. Ah, só a foto dessa aqui é 5 mil. Essa daqui só de foto. Olha lá, passou aqui, é só a gente puxar, cara, a gente puxar e o peixe aparecer. É incrível. Vou vir pra cá porque não posso soltar agora não. Deve estar empate no mínimo. Aí, ó. Aqui, lapone, hein, filho, ó. O filézinho do Eric tá garantido, filézinho. E rosa escolhe o filé melhor. Errada ela não tá, né? Eu falo que ela não está, eu vou botar um menino aqui no metilo, olha. Aí, o peixe aí, filho. Isso mesmo, ó. E aí, tá no lugar que ele pega. Meu Deus, mais de uma, Chiba. Bobulhou. Quase que faz aquele mesmo efeito aqui no dia. Olha, empate um, empate já veio. Olha, olha empate aí, galera. Aí, Bobulhou. Show, hein. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ô, louco, velho. Agora é malha 5, ó. Ih, caramba. Vale por 2. Olha, pessoal, tá mal. É a unidade. Vale por 2, né? Cara, que lá, Pachiba. Ô, louco, cara. Olha. A malha 5 é boa, aguentando isso aí. Caramba, hein. Vai, não perde a conta aí não, hein. É conta, conta. É conta? 2? 2, 1, né? Quanto, né? Essa daí vale quantas? Não, vale um mesmo. É uma só? Poxa, a gente tinha que fazer um, como é que você falou, edital, né? É, então, pra poder, as pontuações, né, dos peixes, né? Tá na rota, vale tanto. É, isso aí. Né, isso aí eu também concordo, também concordo com isso aí. Pô, mas legal, hein, cara, achar o peixe aqui. Ia vir um convidado hoje, sem vocês saberem, sabe? Mas não veio, mas não deu. Que é Rodrigão. É mesmo? Não teve como não, né? Não. Pô, que pena, hein? Se fosse valendo, eu tava com três pontos. Quer dizer, eu ia levar esse sirinho aí, né? Peixe levável. Mas o sirinho diz que é crustáceo, né? Crustáceo, crustáceo. Crust, crust, crust? Crust? Crust, cuidado. Uma vez, tipo, tem muito peixe aqui, ó. Essa rasta aqui, ó. Bateu, hein? Bateu? Bateu Engalhado E você pode sair perto daquela chuva? Bateu Bateu Puxando bem devagar Aqui as vezes pega filápia também Bateu Beleza para mim Saiu a tilapada Saiu a tilapia Te falei Só vou falar um baratinho E a tilapia Vou dar desvantagem Mas vou soltar Mas a tilapia Vou levar Tilapada A tilapinha está boa de levar Correu Correu? Sim Será que era ele? A tilapinha no meio da estranha rota É bom Só foi falar na tilapia Falei na tilapia e ela apareceu Aqui costuma ter uma tilapinha Mas não muita Bateu Mas tem Bateu Vai ver Vai começar a aparecer Essa ovelha Essa ovelha também conta Tente levar meu conto Igual a tilapia Igual a tilapia Que dá para levar Eu falei que tinha peixe Não vale Estão iniciando o dia A gente resolveu fazer uma disputinha De novo galera Olha lá Já pegou o primeiro É a tilapia Mas hoje eu estou na desvantagem É a tilapia O siri vai levar também O siri não O siri não conta não Então a disputa é a seguinte É a tilapia É a tilapia Mas pegou está contando Então Mas já está contando já 1 a 0 para a Shiba Já vai deixando antes de De tudo aí Já vai deixando Quem vai vencer Quem vai vencer Não é isso Shiba? E ainda fala um pouquinho Dessa torta Rafa aí Olha só Tarrafinha 0 acabou Fez só para poder disputar comigo É covardia Eu já sei que é covardia de novo Eu vou contar Ele né Poiu a minha Tarrafinha de Nunca mais não Poiu a minha A gente está emprestada Até hoje Aí malandramente me chamou Ô Shiba Vamos lá na disputa do Paraty Eu falei Mas você está com a minha tarrava de Paraty? Não, vamos agora Eu falei não, espera aí Aí preparei uma malha 5 ó Tarrafinha ó Prontinha Z Pra pesquerer do Paraty Pois a gente não cuida bela cara É o louco Alguém peça de do dado? Não, não Pachou Tem peixe aí Chibô Achamos peixe cara Meu bota é um cachorro velho Eu fiquei preocupado de não achar o peixe aqui ó mano Eu já venho assim né Falei pô, será que a gente vai encontrar o peixe lá cara? Ó, estava batendo aí ó Ih rapa, vou puxar Se fugiu Se fugiu Se fugiu Não, se fugiu Ninguém viu né Olha lá Ih Moleque Ah não Cara, não acredito não velho Pô, você é malha 6? Você é malha 6? O que você fala pra mim? O que você fala pra mim aí Chiba? Ó Não, não é melhor não contar vantagem não Pô, tu viu que até pegou ali né Tu viu que estava dentro da tarrava Com preço nisso Eu não vi nada não Não vi o peixe Só vale os que estão andando por nada Olha aí ó Cadela Cadela não é uma peixe Coisa linda e coisa beba hein, caraca Ai que top galera, olha só Olha que disputa é essa hein É um parati ou uma taiota Para mim ou para... Para mim? Mas dá pra levar Vai juntar com a outra já vai dar Pode botar ali no meu burnali Parati ou eu Não, não É uma taiota ou é uma parati? Não, é uma taiotinha, é uma taiotinha Essa eu vou soltar ela Aí ó A gente tá lá pra fazer filé Então Essa daqui vai pra só A gente tá em a taiotinha A gente tá em a taiotinha galera É É aquela coisa né Quase Joga mais longe Joga mais longe Joga mais longe Joga mais longe Tira o olho Tira o olho Será cara? Poxa parou de bater legal hein Poxa não acredito não Aí rapaziada Poxa parou de bater Uma zinha Será que foi aquela que resolhou? E eu tô achando que eu não peguei Depois que eu joguei Deu um ressono Para cada atarrafa Segura aí Segura aí que a gente vai pegar peixe ali hein Olha aí Cara que pescaria é essa hein? Chiba ganhando de 4x2 né Pessoal deixa no comentário aí Quem que vocês acham que vai ganhar O Play Ou Chiba Mas não pode puxar saco Quem vocês acham de verdade Olha aí Olha aí Olha aí Chiba tá levando vantagem ali Com a tarrafinha nova Qual o tamanho dessa tarrafa aí A roda dela Já era pra tá 3 4x3 né 20 metros de roda aí É igual aquela do dia Só aqui Essa aqui tem o rufo sanfonado Essa daqui não Já era pra tá 4x3 hein Chiba Aquela que fugiu lá Ô cara Não é mole não hein Vai ficar difícil hein Mas tá bom Vamos vamos nessa Agora pegou Pegou aqui Agora abriu cara A favor do vento né Abriu que foi uma maravilha agora hein Você pode ter ficado por aqui mesmo Tinha uns peixes perto dessa árvore aí Ela não tá mais não Tá bom assim né Vamos aproveitar essa puxada de Chiba aí Uhum Chiri Você nem tá contando Chiri Chiri conta Chiri Chiri eu vou ganhar Porque eu já peguei uns 10 O bagulho tá doido aqui Daqui pra lá a gente vai definir esse bagulho aí Até porque o pessoal não costuma vir muito aqui O pessoal fica mais pra aqui do lado de lá Do lado da perada não tá Bom que ele se desconta e ele vem tudo pra cima Ele sai da beirada e vem pra cá Mas é que o peixe quase que corre aí dentro, ele fica com o rodando pra cima e pra baixo Olha lá, ressonou lá na frente, viu? Bem na frente ainda, até a frente mesmo Olha só ali Ai, ai, peixe aí, ó Tem peixe aí, hein, Chico Tem que atacar junto Pô, tinha peixe ali, cara Não, bateu Tinha peixe ali, hein Deu uma batidinha Olha lá, olha lá, peixe lá, olha lá Viu? Depois da tarrafa, olha Aí, cê sacanagem, quando eu tava jogando já assim, ele não resolveu com a cola Ih, olha lá, ó, saiu da minha, ó, um peixe ali já, ó Tubarana, hein Eu acho que saiu da minha, viu? Aí outra, caraca, é só peixão, Chico Caraca, cara Mas tem uns dois aqui, tem uns três aqui mesmo Eu acho que veio três agora, Chico Olha o Faker, ó É, mas eu vou te falar, hein, eu tô com medo da menininha me deixar na mão dessa vez, hein Olha, olha, cara Saiu um ainda, Chico Saiu a maior, cara Não, essa de baixo aí Foi essa de baixo não Saiu, tinha um três Eu tô te falando, tinha um três, não Então tinha quatro Tinha quatro Fugiu uma desse tamanho aqui, cara Vamos ver no replay Vai mostrar aí no replay, galera Bota o replay aí, pessoal Caraca, Chico Caraca, Chico Caraca, Chico Meu Deus do céu, cara Ah, né, vamos ficar Ah, ó Segura aí, segura Mas pode jogar, pode jogar Mas mais parado aqui, entendeu? Porque elas devem estar tudo aqui, ó Igual eu te falei naquele dia, quando eu cheguei aqui Galera aí, ó Aquele belo empate, né? Não, já passou Não, não Não, mas não pode falar não, Chico Calma aí, empate, galera Espere aí Espere aí Espere aí Empate, galera Empate, empate Pra dar aquela emoção, né? É como a gente, ó Na verdade, Chico ainda foi ainda Cavaleiro aí de soltar aquelas outras Mas, galera, ó Mas, galera, ó Na hora que eu vi os peixes Eu falei, é agora É agora, hein? Mas vamos nessa Vamos nessa aí Vamos ver que a disputa tá boa, hein? A disputa aí Agora já Já tá mais Já tá mais Não, não, não Não, é Tava 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 sem tarrafa malha 5 Tava sem tarrafa malha 5 Tava sem tarrafa malha 5 Olha só Eu? Eu? Vou te falar, desculpa A disputa bem acirrada Hoje foi maneiro Ó, ai, foi legal, ó Ó Olha aqui, ó Ó O que que você acha? O que que vocês acham aí? Já deixa no comentário aí Quem dessa vez pegou mais peixe Claro que o Shiba também soltou 3 peixes, se não me engano Quatro Acho que foram quatro Quatro Eu soltei um Uma talhotinha, né? Soltei uma talhotinha que não... É Foi isso ou duas? Não foi uma, só Acho que foi duas Eu acho Acho que foi duas, mas beleza Não vem o... Mas vamos lá, galera Vamos pra contagem aí, né? Que vocês tão esperando muito essa contagem aí Pra ver quem venceu aí essa disputa A disputa amigável, logicamente, né Shiba? Exatamente Esse! Vira um Eu vou... Aí no tiso tá amigável É Ó, ó Olha só Vamos lá, hein, galera Vamos lá pra te contar Ô, que é isso aí, cara? Não, ela fugiu pra cá, devolvi Ela pulou, né? Pulou Ô, mas vou te falar, Shiba Primeiro vai na artilata, né? Vou te falar, Shiba pegou uns peixes muito grandes, cara Na moral Dois... Dois tilatas É Um paratozinho, né? Ó, peguei uma bruta, hein? Acho que quem põe a maior óquice, não vem não A gordona, hein, Shiba Shiba me esculhambou na talhotra, hein? Sei não, hein? Pegou bastante peixe, ó Oito Aí, pegou bastante... Com quatro talhotas pequenas soltas, né? Doze Eu contei doze Vamos lá Tá contagem? Três, seis, dois Eu acho que ganhei por causa da estilápia, hein, Shiba? Sei não, hein? Tu ficou... Quase que você soltou, deu umas 17, sua Aí, ó Pô, foi a estilápia mesmo Ah, foi na estilápia, galera, ó Vou te falar, hein? Vamos contar as talhotas Vamos contar as talhotas Ah, a talhotas tá em baixo Talhotas foi contas Ah, empatou na... Não acredito, não, cara De novo Empatou na talhotas? A talhotas tá em baixo Aí, na talhotas ali, ó Ali, vamos lá, vamos lá, olha aqui, ó Seis, né? Seis, seis talhotas Ah, tá de sacanagem, cara Nem o pessoal vai pensar que é armado, Shiba Mas eu acho que não Pelo peso, eu acho que eu ganhei, hein, das talhotas Tá, as talhotas foram muito bonitas Então é isso, galera, ó Seis, né? Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezessete É, vamos contar com a Shiba também que soltou ali, né? Que foram quatro Quanto, quantos que eu peguei? Dezessete, né? Tá No total, dezessete Seis Sete, oito Com umas quatro tanhotas em pequeno Com umas quatro É, tomei uma lavadazinha, né? Bom, dessa vez, né, galera? Dessa vez deu play Mas, vou te falar, hein? Bichinho é brabo demais, hein? Eu vou vir treinar Ó Vai ter a terceira parte? Já vamos marcar essa daí? Aqui, ó Ah, quem não viu o vídeo anterior Por que que eles estão fazendo isso Eu vou deixar aqui no card Aquele vídeo foi maneiro Aquele lá, aquele lá foi demais, cara Teve um lance lá que eu vou te falar Doideira demais Até hoje a gente comenta aqui Sobre aquele lance lá, né? A Toyota, ele esperou a Toyota fugir da minha tarrafa Foi lá e jogou Aquela ali foi Aí hoje o malandro tá com a malha 5, né? Não, é, mas naquele dia eu com a malha 6 Ele com a malha 5 Saiu alguns peixes a mais da minha tarrafa naquele dia Mas não tira o mérito dele, não Quer dizer, a gente empatou Aí galera Aí galera, ó Palha 5zinho aí, ó E hoje ele veio, mas veio, ó Vou te falar ali Começou, galera Arrebentando mesmo ali na frente de peixe, não foi? Arrebentando no peixe ali Eu falei assim, será que eu vou tomar uma pancada hoje? Aí depois também Mas eu virei por causa da estilata É, você tá batendo a estilata lá Então Estica aí a menininha aí Igual ele fez aí Vamos ver mais ou menos esse aqui também Vai ser a foto de capa também Mas tem que ficar bonito vocês Ué, mas ele não tomou aquela mordida do... Quer dizer, aquele pichetado do... Não, isso aí Isso aí não pode falar no vídeo, não É um pouquinho maior, tá vendo? Pode ver, ó Chegando um pouquinho juntinho ali, ó É Fica bonito aí na foto Não dá uma diferença, hein? Fica bonito aí na foto Pronto Não jantou nada Não ficou bonito não, mas tá bom É, não deu não Faltou só... Foi boa, foi boa, foi boa Então vamos lá, galera É, só pra encerrar aqui, né? Tá filmando aí, diretor? Tá Então, eu queria agradecer a Shiba aí, né? Por ter me proporcionado aí essa disputa Show demais, cara Não tinha que ser, não tinha que ser, ó Vou te falar, caraca O cara realmente aí, ó Bate de frente Dessa vez eu tive uma pequena vantagem Aí, né? Mas, nem sempre é assim não, cara Pescaria é uma coisa louca Isso aí, mais uma pra conta, né Shiba? Quer falar alguma coisa aí? Vantagem? Usando a tarrafa dele é mole Telefone aí, filho Vai deixar aqui, ó Tá aqui, ó A tarrafa aí, ó A menininha, todo rufo crespo Ó Essa aí é rufo crespo e a outra não Essa daqui, ó É uma pancadinha Essa daqui, ó Vou te falar, galera Você, de repente, vai falar assim, ó É melhor você pegar uma dessa aqui mesmo Ó, não sei sacanagem Pra quem tá começando, né? Eu acredito que essa daqui Não, pega uma dessa aqui mesmo, galera Exatamente Pega uma dessa daqui É... Pra pescar com água na cintura Que vocês vão, ó Não vão se arrepender Show demais Malha 5 Um peso maneiro também Um peso também, ó Show de bola Você vai jogar o dia inteiro ali, sem cansar E não precisa de também De uma coisa igual a essa daqui Já é uma coisa bem mais Entendeu? É elaborada É trabalhosa de fazer É bem mais caro Não é o mesmo preço, galera Pra fazer ela toda a mão aqui Não é o mesmo preço Então, cara Aconselha essa aqui, ó Showzinho E vou te falar Não perde nada Não perde nada As meias que eu uso são todas assim, né? Então Show Essa é a diferenciadinha, né? Aquela coisinha, né? Eu cheguei assim, né? Ah Só não pode botar o ladrão aí, tá? Falei, Chiba Me empresta a tarrafinha aí Aí, Chiba Pra que tu quer uma tarrafinha tão pequenininha dessa aí, cara? Não, gostei dessa tarrafa, cara É, gostei dessa tarrafa, cara? Linda, linda, linda Aí, tá, cara Eu gostei tanto da tarrafa que tô usando até hoje Não devolvi ainda Deve ter mais ou menos uns 80 anos Aí, Chiba Convidou Eu falei, quando? Agora Aí eu falei assim, mano, tô com a malha 5 E aí? Ó, já pensou? Pensou eu com a malha 6 aqui? E a tua malha é lapada, né? Apesar de que eu acho que só ia perder esse paratezinho, né? O restante É, não Os peixes... Hoje teve peixe bom Hoje não teve como não Não teve pra onde correr Chiba, vai levar estilápia, não vai? Ah Eu vou levar Vou levar estainhotinha Que eu vou fazer uma doaçãozinha Então é o seguinte também Não, mas só essa aqui já dá pra fazer essa... Vocês vão ficar brigando aí Alguém vai vir aqui Pode vir Vira homem, Zê Vira homem, Zê Pô, eu vou te falar, ó Ô Panda, vem pegar seu peixe Aí, Panda Show de bola, hein? E vou te falar, hein? Todo comentário é o primeiro É, o primeiro É, o cara é brabo demais, irmão Panda, você tá de parabéns Sabe que é família Play, não tem jeito E aí, vou te falar, hein? Quem não deixar o like e não se inscrever E vira homem, Zê Vira homem, Zê Vira homem, Zê Tu sabe disso, né? Não deixa não, cara Vira homem, rapaz Deixa logo o negócio aí Logo aí, a expressão E quem for mulher? É Aí, como é que faz? Fala Se inscreve também Vira homem Vira homem Corre, tu chegou Chegou, chega Ó, corre, corre Não, faltou, faltou aí Faltou o quê? Lembrando sempre, né? Que lá de cima a gente não é ninguém, né, galera? Então, isso aí Empresada sempre Empresada sempre Vamos que vamos Fui, bate aqui, bate aqui, bate aqui Fui, hein?